Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar inicialmente a todos que estão aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham sempre nos nossos trabalhos. Quero cumprimentar Renil, do lado da Vila do Espírito Santo, Eunice, de Queimada Grande, Evandro, do Sítio Baixa, Paulão, do loteamento Alto Santiago. Em nome desses, quero estender para todos que nos acompanham de forma virtual as sessões desta casa. Quero inicialmente começar falando do meu pronunciamento, falando de um projeto que é feito em nosso município, pela minha amiga Cassiana Cordeiro, projeto intitulado como Fluxo do Bem. Um projeto de suma importância para o nosso município, pois quem conhece o projeto sabe o quanto ele leva para aquelas pessoas das comunidades carentes do nosso município, algo que é tão presente na nossa sociedade, um problema muito existente, que sabemos muito bem, nem todas as pessoas, todas as mulheres têm condições de comprar absorventes. E Cassiana Cordeiro, com sua sensibilidade e que lhe é de forma peculiar, identificou esse projeto para que pudesse levar um alento a essas mulheres. E a gente tem um conhecimento que todo mês Cassiana sai arrecadando, doando, absorventes e distribuindo nas comunidades carentes. Uma ação muito importante para essas mulheres, então temos que reconhecer e também fazer o possível para contribuir com Cassiana. Cassiana tem feito esse trabalho há muitos meses e sabemos que o projeto precisa de patrocinadores. Então, feito e dito isto aqui em tribuna, a importância a qual o projeto a mesma desenvolve. E também fica aqui também uma palavra de que aqueles que puderem contribuir serão muito bem-vindos a toda e qualquer contribuição no sentido de ajudar com que esse projeto tome uma proporção gigantesca em nosso município. Então, fica feito aqui o nosso registro da importância a qual tem esse projeto em nosso município, feito por Cassiana Cordeiro e alguns colaboradores. Quero também, nesse momento, citar aqui os aniversariantes, os quais coloquei um voto de felicitação pela passagem dos aniversários, que são para a Liene Valença, que trabalha lá na Central de Marcação, Aldirene Lins, cabeleireira, o Edizaine Vaninha, que mora aqui na Rua da Alegria, Zé Espíndola, como é bem conhecido Zé do IPA, que hoje é funcionário da Granja Almeida, e por fim, doutora Juliana Veloso, neta de seu Cícero e Dona Assunção. Então, em nome de todos aqui citados, quero parabenizar todos os aniversariantes do dia, da semana, e o Senhor Deus possa derramar sobre suas vidas muita saúde, muita prosperidade e muito sucesso. Então, era o que tinha a tratar na sessão de hoje, agradeço a todos que nos acompanham. Muito obrigado.